Isso não se faz como a pobre senhora. Já estão apostando em que você não anda. Não cansa ficar assim parada, não? E só quando tem alguém se mexendo desnecessariamente o tempo todo por perto. Eu sei o que esse povo está querendo. Está querendo ver a luta entre o meu traseiro e a gravidade. Eu sei, tá? Passa o filtro solar. Depois. Vem cá. Quando você me vê assim, tão lourinho, tão novinho, não te dá uma sensação assim, você vai para o inferno? Dado, o que você quer da vida, hein? Muito sol, muita onda, ganhar o campeonato de garatê para poder ganhar uma grana com a malhação, tirar umas férias na Bahia. Não, estou falando da mais uma coisa. Sei lá. O que todo mundo quer. Ter uma mulher para ficar para sempre do teu lado. Ter filhos. Bom, filha eu já tenho. O problema é que está vindo tudo fora da ordem. É, eu faço parte dos teus planos. Tu nunca falou em largar o Orestes? Posso encarar isso como um pedido de casamento? Nunca. Senão você ia me achar mais bobo do que já me acha. Não tem certeza? Quem sabe ainda existe uma romântica aqui. Difícil. O Dado cansou de botar ela para arrotar para mim. Cansou tanto que tirou férias, né? Acho que ele encheu. Eu reclamei com o Dado essa história dele chamar a imprensa e colocar o nome do meu pai no meio disso tudo. Espera aí, Maria. Político vive na boca do povo. A tua avó que deve viver com a orelha vermelha, coitadinha. Pode ser. Mas eu tive uns meus 15 minutos de fome e não gostei. Ah, e o Dado também tinha que ter pensado que abrir tudo, chamar jornal, não ia só expor o meu pai, não, Patrícia. E expor a mim também. Ah, bela porcaria. Você vai ver como vai ser bom. Vai aparecer um monte de oferta de trabalho por causa disso, tá? E você quis dizer com o seu jeito sutil e delicado que eu fui uma burra de ter brigado com o Dado. Burra, porque ele só fez para te proteger. Idiota, porque teu pai é um porre. E imbecil, Maria, porque o homem que a gente gosta, a gente não dá pontapé. É, sei. Exatamente como você fez com o Voodoo, né? Bom, mas aquele lá também exorbita na burrice, né? Vem cá, você não achou muita mágica, não? O Dado viajar no mesmo dia que a dona Bárbara? Claro que não. O Dado garantiu que ele não tem nada com ela. É você? Fala sério. Sou. Põe a mesma cara da Elisinha. Carinha de inocente. Foi a minha mãe que era a cara dela, olha só. Esse aqui é teu pai? É. O chato de ficar brigada com ele é que nem posso sentir saudade direito. O que é isso aqui? Quem é esse gato aqui? Meu primo Ivan. Primo no período integral? Digamos assim, primo e primeiro beijo. Ah! E vou te dizer uma coisa. Com essa boquinha, eu não ia dar só um beijinho, não. Não, na verdade, primeiro, segundo, terceiro. Entendi. Vai me ajudar ou não vai, Ivan? É... Bom, Dicebera, claro que vontade eu tenho. Mas é que... E vai começar a enrolar. Não, é que entre a vontade e a possibilidade tem uma distância considerável, né, tio? É, de uns três meses de aluguel atrasados, né? Eu já fiz a minha lição de casa, Ivan. Você continua o mesmo fracasso de sempre. Mas diz aí. Vem teu tente. Pode falar. Ah, deve ser por isso que você ainda encontra gente que pague tuas dívidas. Ah, pô, mas não vem pisar, não, porque também não tô tão por baixo assim. Ah, Ivanzinho, você já deve ter penhorado até a sua cueca. É, e mesmo assim, o senhor quer que eu procure a minha prima. Quem diria, hein? A Maria, tão calminha, tão assustada com tudo, ia te dar tanto trabalho, hein, tio? Vai ver que foi você que estragou. Olha, Ivan, sem enrolar, eu preciso dela convencida a morar de novo em Belo Horizonte. Pra nenhum jornal nunca mais me acusar de ser um avô relapso. E como ela jamais faria a minha vontade, é aí que ela tá morando. Então. E aí